Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quinta-feira lembramos o sacramento do amor, o sacramento da Eucaristia, sacramento que nos fortalece no exercício da nossa caminhada de fé, é alimento, é fortaleza para o cristão e nós nessa oportunidade meditando a palavra de Deus que também é mesa, tanto é duas mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia, ambas são alimentos para a nossa vida de fé, são fortalezas, são elementos pelos quais nos fazem caminhar de modo mais direto com toda chance de chegarmos e vivermos plenamente a vida cristã, são sinais pelos pelos quais vamos caminhando na garantia da bênção, na garantia de que caminhamos amparados pela bênção e pela proteção divina. Eis o que a palavra de Deus quer conceder a nós, concedermos fortaleza, amparo, segurança na nossa vida de fé. Portanto, é uma caminhada na sabedoria, a palavra que nos exorta a buscarmos sempre sabedoria. Aqui falando de sabedoria, é falarmos de uma caminhada de afeição ao Cristo, caminhada de abertura à pessoa de Jesus, o sábio é aquele que observa os ensinamentos de Deus e consegue trazer para a vida. E isso é uma urgência para nós, isso é uma necessidade. Um cristão verdadeiro jamais pode se permitir nessa caminhada sem observar o Cristo que foi, que é a verdadeira sabedoria de Deus encarnada para nós, em nosso meio, para a nossa vivência. Exemplo, modelo e fortaleza daquele que é o sábio. É a nossa busca hoje, é a nossa busca e a liturgia vem ao encontro disso. Para que eu não me paute numa vida marcada pela vaidade, que é sinal de tudo aquilo que vai passar. É só buscando um coração sábio, porque senão eu faço as minhas escolhas, eu busco aquilo que me agrada, eu busco aquilo que me apetece e pronto e basta. Aí a liturgia vai dizer, vaidade, tudo vai passar, tudo vai passar. Assim como um dia após o outro, tudo fica para trás. Mas o que importa é a busca de Deus. E para que essa busca aconteça na sua forma mais expressiva, caminho de sabedoria. Palavra de Deus apresenta-nos, apresenta-nos como fazer isso, como chegarmos a isso. Os mandamentos todos são vias pelas quais caminhamos na busca dessa sabedoria. Porque senão, a gente para e pensa assim, por que tantos investimentos a gente faz na vida? Tantas buscas, almejamos tantas conquistas, que depois são sinais de brigas, de discussões, de desavenças. Porque pensamos construir algo que seja para sempre, algo que seja eterno. E aí, é a mais expressão de uma ignorância de não saber que os nossos dias precisam ser contados na bênção e na presença divina. Quando assim compreendemos de que vamos passar, nós projetamos a nossa vida em aquilo que não passa. E o que não passa, o amor que o Cristo nos deixou. Uma vida marcada por isso, por esses sinais, palavra, sacramentos, são meios pelos quais edificamos uma vida verdadeira. O Novo Testamento também vem ao encontro desse ensinamento, quando diz assim, tudo passa, menos a caridade. E São Paulo assume essa responsabilidade dizendo, a caridade é verdadeira, porque ela constrói algo que permanece, algo que vai além do tempo, da história, da vida. Algo que é duradouro. A caridade é o amor. E isso, o tempo não corrói. O amor não é vencido pelo tempo, pela doença, pela fragilidade, pelos bens, mas ele perdura. É isso que nós precisamos ter, um coração sábio para buscarmos a edificação dessa caridade, desse amor, desse traço bendito de Deus entre nós e que nos faz construir coisas verdadeiras. Coisas que perdurem, coisas que possam conquistar a benevolência de Deus. Isso sim, precisamos buscar. Que seja essa também a nossa súplica. ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Porque do contrário, trocamos, invertemos. E aí, a caminhada não acontece. Papa Francisco, na exortação do dia de hoje, um traço apenas, ele diz que a vaidade incha, mas não é um fermento que faz bem. É como se fosse uma osteoporose da alma, porque não se sustenta, é frágil, não se constrói algo duradouro. Por fora está belo, está formoso, mas por dentro é a mais pura fragilidade. Então saibamos nós, pautarmos a nossa vida numa busca que seja na direção daquele que foi sábio, o Filho de Deus. Que possamos, possamos ver a sabedoria, possamos obedecê-la. Herodes queria ver, mas apenas um contemplar exteriormente. Que nós possamos caminhar na direção, contemplar e obedecer. Eis o exercício que nós precisamos fazer. Façamos isso, obedientes a Nossa Senhora, obedientes a tantos santos que fizeram essa caminhada. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.